E aí rapaziada, toma aqui mais um episódio, sou o DJ da casa, Dini Boy, e tô com meus MCs aí, se apresenta aí por favor. E aí, a carreta da 11, a área sem miséria, diretamente de Salvador, Bahia, a caja 011, daquele jeito, balustada recorde, de time punane. Aí, Zona Norte presente aí, entendeu? Yang Nobre, salve pra 55 Sportive, pro meu Mano Artur, que ficou pedindo muito pra mim ir pra cá, e eu tô aqui só por causa dele mesmo, mano. Vamos amassar essa porra aí hoje, Rio de Janeiro, Laria, Zona Norte. É isso aí rapaziada, então, curte, compartilha, e é nóis, vamos começar o episódio. Quero sumir tipo Tarsis, com essas partes não quero amizade. Quero sumir tipo Tarsis, com essas partes não quero amizade. Canto meus sonhos, eu sou de verdade, você não vive minha realidade. Ei, o Carreta na House, quer ver dinheiro, nos bota na line. Lobe sua casa com as pretas mais chave, cabulosa tipo a do Soares. E hoje tem paredão, e a carreta tá de bondão. Quantidade, conta no colo alemão, se toca no meu cabelo, colcha sua mão. Ei, a, sem emoção, esses playboy tem tudo na mão. Eu tô na pista, mas não tô com cição, não sou comédia, me dá meu copão. Eu gosto muito dessa vida cara, vida de chefe, só balançada. Garrafa d'água, joguei duas balas, whisky 12 pra minha dama rara. Nike na blusa, bolsa da Zara, eu uso pra guarda, bloco e rajada. Roupa de verdade, fugaz e nada, não falo nem mudar, sua Versace falsa. Não fico prensado e uso importada, não me importo qual sua gima falsa. Meu canto é puro, sua droga é palha, sua revelação, pet me reserva. Joga do cara, o dribano, invejoso lá na zona norte, sua Tentra embala. Amar sem parido, orbit da Itália. Eu tava nojento, traje da capa, os não era com sol, só traque e aplica. Falo no morro, bloco e nas cintas, corte na resto, fudas te ouvi-ga. Se tu tentar, anda, mano em bica. Ei, meu mano em bica. Meu mano em bica, ei. Sobra bate-boa eu mesmo, não leva o desaforo pra casa. Cajazeira é minha quebrada, se olha demais, eu te meto a desgraça. Tem paciência, traz coragem. Sou pra bate-boa eu mesmo, não leva o desaforo pra casa. Cajazeira é minha quebrada, se olha demais, eu te meto a desgraça. Tem paciência, traz corada, essa patica é bagagem de bandida. É macoeira, nunca foi numa bica, hoje não vai ter dica, não sou descomplica. Não vou segurar a sua mão, quando a viatura passar, não sou é... Ei, manda a foto de água, não é que eu te mato o porra. Eu não te pedi nada, eu falo em você, acorde que nem foca. Ei, porque eu sou foda, não é porque você tem hype que eu vou sentar, tá? Boto você pra chupa, nem curto o M da minha droga, eu mesmo compro. Até porque eu conto as anex e conto, e não invito a chanar como eu não me pô. Ei, deixa que eu mesmo conto, deixa que eu mesmo compro. Todo preto, Nike, boy, esporte, Black running de fuga no escana. Pichadão lá na zona norte, rola e band, Colômbia e chama. 11,5,5 da Sutra, FT, TN, troca e aplica pra cima dos PM, dedo na xeré que ela gosta de GM. Eu passo na pista, rola é de ó, ele é emocionado e quer viver crime. É que ele tá vendo muito filme, cordão de prata no meu suruxo. Eu faço oração, descanso em Filipe, puxando lança, só lanço o hit. M lá de biquíni, latina, hot, artilheiro, neck, boy, esporte, mercurial e camisa onze. Em Brancanas, comprou um resort, com essa lua e mara chuá. A atividade para não se embalar, tu não abraça o papo, ele vai abraçar. Vagabundo com 18 anos, tá dando certo todo o meu plano. Os que tentaram contra minha vida, ganharam passagem por seu de ida. Queimando maconha só da sativa, tomando conta só da minha vida. Tem problema, comendo fria. Filipe Ei Vai voltar? Vai, volta, volta. Vai, volta. Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Preta, gorda do black, do breta, a favela do velho É me desceu? Eu tô querendo botar um episódio pra cá, eu tô conseguindo, pô. Opa! O eu amo, eu amo, tá quase. Ei, ei, galera Crente a borda do black, tu aguenta A favelada do brilho de menta Não come reggae pra parte, nojenta Solto, defesa e paga de uma renda A agitada é o pobreira do baile É explorada por um andar style Perde a linha, mas tá downtime Perde a linha, mas tá downtime Não queria mais sem calo O sonho tudo é dançar e curtir Mados, mas o tempo é interferir Estarrando nela, sem ela pra mentir E eu se veta, mas sem dó Trabalhar e estudar mais longe do pó Se virar madruga não é de gogó Na zaga, zaga, joga seu menor Minha bandeira é preta Minha voz é escopeta Vou de um filho do capeta Teu futuro é nessa jeta Ei, minha bandeira é preta Minha voz é escopeta Xeno é filho do capeta Ai que boy, bola curva, falta meio de campo Jogo na coruja, ela passa mal Tudo que eu faço, eles falam mal Mal encarado, só marginal Tênis mais caro que o carro dos caras que fala demais e não faz dinheiro Tô nem ligando, dá meu isqueiro Desculpa se eu fui check, você é inútil pra mim A minha mente só quer dinheiro Tentou me guidar, mas só por uma noitinha Marchar na madruga que eu sou ligeiro Tô nem ligando, dá meu isqueiro Reunião de negócio, sessão de rachista Tô fazendo grana fora do estado Ultimamente a vida não tá ruim Tô mandando grana pra dentro do estado Esses caras são emocionados Eles fazem tudo por status Triplando invejoso na pista Levando essa gata pra casa foi mó golaço Artilheiro, vai que bola asfalto Golhador joga de T.W. Carro bicho corre igual Ronaldo Quarenta bala eu joguei dormaço Sem papo torto eu sou bom e faço Abraço o papo pra não ser abraçável Atire e saio sem deixar raites Artilheiro, mercurial no pé de foie velário Sou gol de placa Artilheiro, canivete na minha luva Pixeira na calça no pé tem uma faca Esporte ué, track suit no corpo do homem Será que bosta atrás de daí é esporte? Pergunta lá e eu laria Buscaria se mana mano não é esporte Fico puto com esses caras falando de crime Como se fosse um cu cu Certeza que não dura um dia Na minha área lá na zona norte Loso no meio do campo eu só dou Passe longo tipo Rob Sem Jack do lado na tropa não tem hobby E não vou falar de novo Se caminhar pra cima do meu bonde vai ser bala e fogo Bala e fogo Bala e fogo Aviso os alemão que eu to bem né Traz a balança de precisão que meu parceiro quer Pelo certo manda meia caixa pra eu trampar de quer Aproveita avisa pra polícia quer dar dor de pé Vem que vem que é na disposição Assim que o gueto é Tô sempre planando e castelando os inimigos né Tipo cagoente ou talarico faz diálo né Deixa aquele oitão na minha mão na contenção né Ou não é? Não cresço os olhos eu não quero nada deles Só quero a minha desgraça eu não quero nada deles Certo pelo certo só o lazer e o prazer Prazo pelo que tu fortaleço é de frente mesmo Eu não te amo e não vou falar de novo Se caminhar pra cima do meu bonde vai ser bala e fogo Bala e fogo Bala e fogo Bala e fogo Minha mama guitarra em cima de elefante Oh Ela rebola escutando emoção e eu nem canto funk Foto pro instar em cima da geladeira com filhos gigante Oh Eu passei de carro atirando esses pôs e nem viro pra sante Ganho do original mas nigga melhor funcionário da morte Flex my bag I love my knife Dropei do remédio apaguei no sofá Live na escolta de pensa pra mim dormir bem e você não passar No Brian Savage Se tenta colar pode crer que nós vai te passar Caixa um fechado Te apago de zila Dito nada vai sobrar eu Já falei que vocês são títio, troca piga, fuck the police Toma Volta Yeah Yeah Já falei que vocês são títio, troca piga, fuck the police Eu vou te levar pra uma terra, mano que diz, pensa que my dick Joga bunda na minha face, só safari que eu faço o sledge Vocês são tudo ruim e não tem um som que preste Quando eu sou slime, meus manos morrem na rua arrombados Isso não é crossfire Eu tô no flyer Flash que não visca meu olho, vocês nunca viram meu Poupa um cigarro no débito Eu me sustento sem crédito Mas você só quer o meu mérito Se eu não proteger se tiver Eu te peço Corre que eu me tabero Só faço o que eu quero A tua marra não quebra o peito E o seu luxo eu quero, ei Brota na 11B Seja que é luxo, vai duvido se arrepender A cena é foda, né? Pode vir que tá lá, Z Tá sossegou Carreta te mergou Dona é chiquita, cedou Se a gente não A carreta passa por cima de tudo Não, 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 não Não, 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 não É o Akka Todas as ruas daqui parecem com Chicago Tenho dois tanques dolando, minha droga ali em cima Marriga trepado, ali do outro lado Fica de frente na atividade, repaça na droga pros caras Não tenho penaltis, droga, minha gangue tem viola na rua de baixo Passa o plug, pega a droga, meu berro no olho, adoro viciado Fresh levando a mochila de droga, Luiz tá voltando o caminho, outra carga Ombro que brotou os cara, corri pro bequinho, dei tiro pra cima Mano, eu sou foragido, eu nunca mais posso matar autotira Playboy não brotar na minha área, meu irmão não te odeio, vai sair furado Cê veio aqui se tremendo, querendo qualquer, mas pra tu eu não vendo Antes me esqueça, você me deve, eu vou explodir sua cabeça Sem falar rápido, eu vou levando, ei, de novo, ei Vai de novo E aí vai, aí vai, vai Eu nasci, eu brincando com bomba, isso é o real crime, ninguém vem da lama Carga no fogo de samba, e me desacarga da outra semana Todas essas roupas vieram da França, eu tô papadinha, só roupa de fora Batendo na bunda dela, com o centro brilhante, bichando o garoto da moda Tô com fome, velho de conflite, quando eu me vi, eu compro esse beat Pega para o carro, baby, eu tô lindo, sem muita pressa, vou fazer xixi Às vezes por hora, não parei na beat, essa aí eu mando, eu não tenho o bicho Ela me ama, eu sou do boldinho, com o riso amarelo, olha meu bicho Eu chamo a minha vadia de break, eu chamo a minha drink de vadia Seja bem-vindo, tem droga na pia, sinal da gangue, uns fake niggas 5x7, mais carro pra mob, porque esses pisos só falam de bloco Quando vem minha gangue, fico em choque, pare de ligar pro meu telefone Ela se mora, vem escutar meu nome, merda de máfia, como o Al Capone Saque minha tia, pode destruir seu drone, tipo suas rimas, não vale nem bronça Sorris gelado, rima diamante, não mando cartas, resolvo na hora Ficar de putxarra, tiro na sua porta Chamo sua beat, ela pede funk, indo gostoso, pedindo mais forte Tipo, ela fala que ela quer ser em mim, vocês são, tipo, eu chamo de K-pop Gordo a bonte na bag da Ubi, chamo minha calma, minha bi tá na bling Fugiu da escola, mas quero não ir, tem muito aço brilhando na B Mas tem semana depois eu fugi, eu tô de calma, sentiu com a minha bitch Quer liga boita, eu liga pro dia, tipo a minha mina, parece a fome Eu sou mais farta pela jogalinha, bonte na B, vim pra ter tarraschi Gordo tudo na minha bag da DJ, tá me esfregando a... Hoje sou amanhã, tá? Não prometo te ligar, a gente se vai de lado E se vai me acompanhar, venha de um radinho e bote a sua vaca Se varão caiu na sua, desculpa, cê não vai me enganar Viva até bravo, reconcituado, eu saio do dedo e você não é de nada A vida até brava, liga pro seu andar, na verdade eu tenho tudo Nesse soninho, você vai descer, até o chão vai virar Vai mexer Faltar do começo Hoje só, amanhã tá? Não prometo te ligar A gente se vai de lado, se vai me acompanhar, venha de ladinho e bote a sua vaca Se vai, não caiu na sua, desculpa, cê não vai me enganar Viva até brava, bem concetuada, não é do jeito e você não é de nada Nesse solinho você vai descer até o chão, vai pirar Vai mexer, vai grudar Nesse verão, nesse solinho você vai descer até o chão, vai pirar Vai mexer, vai grudar Meu bato eu aperto a chique Fico vendendo droga pro nariz Destruo famílias, eu só quero o jeans Pissei sua tia com giz Não tô ligando pra isso, não é nada pra mim Quer música boa, tô apagando a letra Não escreve nada, não adianta o feat Botão com a doida, com droga no porte Tenho duas balas, joguem na hora Traz a amiga que a tropa te fode Se for roncar ele vai entrar no rod Fire 20, 20, a zinca bobe Os cara beira tão tudo de bode Sobe ela carinhoso com a chora E ao mesmo tempo arrancador de bigode Vivo logo, resisto Eu sou a prova de um ser vivo E logo me não sei o seu lendário A protagonista desse cenário Eu não sou um personagem Tô sem tempo para a filantragia E não escrevo versos difíceis Sou a rainha de todos os simples Deus te demisa, despreendida Presas são almas de rendida Deus é mina, eu domina Meu toque como um cú de mim Deus tem me dado tanto, não sei como vou agradecer E eu tenho desobedecido quanto não consigo me arrepender E me duro tanto, minha mãe se o senhor me admirou Se eu acordo com a puta de penal, dormi nessa via Fui jogado na fila grande, me vejo que eu tinha morrido Mas dei na canção, sorriu, me fez dar foda e tô de vivo 171, Naito de 3000 no boot Junta seu bando, evapora quando escutar minha use Esse time com a 20, disse que o bug é Suzuki Amex Infinity, passei nele e truco estúdio Esquema, esquema, esquema Infotente, faço tudo Dois androides, compro tudo Mano, vê se não vai queimar esse cartão Infotente, eu compro tudo Dois androides, eu compro tudo Meu mano, jogou três jogos, meti no book Guardando o gramado, espécie na back da Lua Beboitão, eu sou a ser frente e verso Pus camisa, eu visa, isso eu quero Empirio Rex, quero ver chegar no teto Cuidado com volta, é melhor, fica esperto Agora é Nike, antes era só chinelo Vou roubar seu painelho, olha e fica esperto Lip Splash, a minha conta tá ficando gorda Aperturbante, sobrante e gorda Não sou vapo, não fico na boca Esquema, esquema, esquema Eu sou quente, eu passo tudo Dois androides, eu compro 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 tudo Assim ó, assim ó, dois androides, eu compro tudo Agora Trampando com o que eu gosto, pra fazer o que eu amo Alocado faz o sino de vida com o que eu amo Se eu agora nascer do abrigado, esse ano, manhã Primeirinha pra juízo, a miliano, eu Vou fazer essa de gastar com a intenção de gastar Só quando com quem arrastar A massa e a carreira, sem miséria A carreta, que já podem atravessar Pesada não só nas letra, rap de Carol de Souza E eu, vou descendo de papéis de baby hair E esses caras vão sempre vão ficar no pé E quando vê o barril vai dar de ré Sem miséria contra as meu papéis Eu, nunca vi tanta mina, justo assim O BC do começo até o fim Tô fazendo pelo amor e pelo din-din Escuta a tinta, tudo bem, nem o peito Eu quero meu bolso cheio Tô estudando sem direito a recreio E a sua inversa mete a cara sem receio Tua razão, tudo é que cês vê, bicho meio Ela visca a tropa na pista de Kenny Lala Ó Desfumando a braba e lançando as cinturas Ela no cheiro de Malbec Cheio de kank nesse gelo Kank no beck puxa a sende Cheio de grana no meu bolso Ela gosta de se foca Sabendo dela tampando a placa Na cintura uma cromada Rizirata ou buscada Diz ter bicho corta tudo Ontem eu tava no baile Vendi o paretão que me deixou surdo Preta tu joga na bunda Na minha direção porraqueia no mundo Às três horas da manhã Eu já tava maluco Dano o valor tava no mundo Quatro e meia saindo do baile Volto ao meu do beco escuro Bem mais belinha, cê a nossa, hein? Tô passando essa temporada Mas cê sabe não passa nada Se eu tô na fechão cê sabe que é bala Só atrasa Ei, ei, de novo Tô sempre no porra Eu não fico de quarentena A vingança não cai plena Mata ou me envenena A parte não entende O meu refúgio eu só lamento Se não pode sair de cima Não se culpa eu perdo Eu começo com a cena mas às vezes tô sozinha Quem olha desacredita Eu não posso dizer nada Ficar se perguntando Pois é um mês de rajada Não trabalhou pra ninguém Eu nunca fui qualificada Aqui na favela Você tem que ter respeito Bolsa é a ordem de passar mais Pede os dedos Que bola que mais a coisa é cheia De fomiga na bolsa Eu toco de toco Meu cabelo é creio Se aqui você não toco Tô pouco me fudendo Se você não gosta Mandaria de porronca Se você não gosta De fomiga na bolsa Se você não gosta Se você não gosta De fomiga na bolsa Não paga Ah, caralho! Porra! Que ódio! Choveu, Rewind, rapaziada O bagulho foi doido Então, acabou o episódio Galera, comenta lá Comenta lá o que você achou no episódio Vai ter um link na descrição do PicPay, entendeu? Faz o fortalecimento lá, entendeu? Vai ajudar nós lá E é isso, rapaziada Mais um episódio Fé De verdade Um beijo Um beijo pra minha mãe Um beijo pra Valencinha Um beijo pra minha mãe Pro meu irmão Miguel Que fica batendo palma Ouvindo minhas músicas Tem oito meses Já é música também Aqueles coisas, hein? Fé, rapaziada Porra, tá calor aqui, hein, viado? É, eu falei, pô? Trabalho! Vamos lá, gente Eu amei! Agora você também Eu amei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!